Disrupção digital é uma ameaça para as empresas já estabelecidas? Certamente é uma ameaça, porque no processo disruptivo, as empresas estabelecidas estão perdendo grande participação de mercado, estou dizendo 10, 15, 20, 30% em certas indústrias, em certos países, num período relativamente curto de tempo, menos do que 5 anos. Então, obviamente, isso é uma causa nova de risco imenso para as empresas estabelecidas. E de que forma elas podem se preparar? Existe uma forma de se precaver contra essas perdas? Primeiro, se você for pensar que isso é um fenômeno recente e novo, os executivos comandando essas empresas têm que entender fundamentalmente o fenômeno que está acontecendo. Os executivos, na minha experiência, falham na medida que eles só olham o fenômeno na própria indústria. Então, no setor bancário só oram, disrupção digital no setor bancário, no setor de transporte, os executivos só olham no setor de transporte. E, na verdade, a causa raiz da disrupção digital não é a tecnologia, não é a indústria, é o consumidor final. Então, o consumidor que está contribuindo pela disrupção desses mercados, entender o consumidor final, entender os motivos da escolha de startups para as suas atividades de compra de produtos e serviços é fundamental. E, uma vez entendido isso, você começa a ver que o papel da tecnologia é um papel secundário. É importante, mas não é o papel principal. O principal é que os consumidores estão mudando as necessidades e desejos e isso afeta o comportamento de compra, o que efetivamente faz que várias pessoas, num curto período de tempo, decidem trocar empresas estabelecidas por startups. Agora, é possível a gente ver disrupção surgindo em empresas estabelecidas? É possível sim. Tem alguns casos, as empresas que estão mais atentas ao processo, primeiramente, elas já entraram num ciclo de tentar responder às tecnologias disruptivas e tentar responder às startups e viram que não é por aí. E começaram a focar mais no cliente final e ver que realmente há métodos de agregação de valor para o cliente. Então, como que você beneficia o seu cliente final? Há três formas. Uma é criar mais valor para o seu cliente, outra é reduzir o valor cobrado do cliente e a terceira é eliminar atividades de erosão de valor para o cliente. Mas ainda é uma minoria dessas empresas que está atenta para esses fatores. Certamente é uma minoria. Obviamente, as empresas estão ainda tentando entender o fenômeno e reajustarem. E há muita política interna que contribui para a falta de decisões rápidas. Porque o que ocorre na disrupção digital é que certas partes da empresa se tornam desnecessárias. Ou a receita se torna muito pequena nessas empresas. E a decisão do executivo-chave, do CEO ou presidente, é o que fazer com esses componentes, essas unidades de negócio nas empresas.